E aí galera do YouTube, tudo certo aí? Bom dia, boa tarde, boa noite pra galera que tá acompanhando meu canal aí Tô fazendo esse videozinho aqui, mostrando as regulagens de altura do farol do aço, né galera? Ó, aqui galera, podem ver aí no asfalto, não sei se vocês conseguem ver bem Eu tô com a regulagem número 0, que significa que é a que mais fica pra frente Que tu consegue mais ver a frente, a luz no chão Olha que tá no 0, deixa eu passar esses carros que eu vou pôr na número 4 Vamos lá, ó, como vocês podem ver aí, né, tá bem longe, na número 0 Vou pôr na número 4, coloquei na número 4 Como vocês podem ver, ele abaixa mais pro chão galera, olha só A luz ficou mais próxima, só que ela ficou mais forte também E eu recomendo usar essa luz aqui quando o dia tá chuvoso, quando o dia tá nublado É bem melhor, tu consegue ver bem melhor o chão também E na número 0, eu uso só essas duas galera, as outras nem fazem tanta diferença Ó, vou pôr na 0 de novo, ó Pode ver, né, que a luz ela começa a levantar, ela fica mais à frente a luz Aqui a luz alta do Astra, uma luz bem forte E a luz era assim, quando o dia tá bonito, o dia tá top assim, eu quero dizer, né Usa na 0 E é isso aí galera, espero que vocês gostarem aí do vídeo, né Se inscrevam no meu canal se não é inscrito Se gostou do vídeo, né, deixa aquele like maroto aí Um grande abraço a todos aí Valeu galera Se inscrevam no canal